Pessoal, é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo pra eu explicar um pouquinho como foi essa experiência de testar o Apple Watch. Hoje a Apple escolheu, dia 10 de abril, a começar a receber as pessoas e mostrar o seu smartwatch. Então, hoje eu fiz um agendamento e fui lá. Aliás, antes de falar, estou do lado de uma fonte, por isso tem esse barulho altíssimo aqui. Mas vamos lá. É legal você poder testar e tal, mas eu confesso que não foi uma experiência das mais agradáveis. Por quê? Primeiro que a coisa tem que ser meio a toca de caixa, né? Você está ali, você agendou um horário, o cara vai te mostrar. Ele meio que conduz essa experiência. Não é você que... Ah, pera aí, deixa eu ver aqui, não. Ele que fala, não, ó, isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo. Você vai mexendo, ele vai meio que te, meio que te, tipo, meio que te guiando pra aquilo. Porque às vezes você quer ficar um pouquinho mais tempo em uma outra função. Ele meio que não deve, entendeu? Outra coisa também é que tem outra pessoa fazendo a mesma coisa que você do seu lado. Então, você tem que ficar meio espremido ali. Eu fiz dois agendamentos diferentes com duas pessoas. O primeiro foi mais solícito, mais legal e tal. O segundo já estava meio querendo despachar logo. Tem algumas no canto, na extremidade da loja, é mais legal a experiência que você consegue ficar mais isolado. Mas existem também alguns mostruários que ficam mais no meio da loja. Essa minha segunda oportunidade de fazer o teste foi no meio da loja. E aí não foi tão legal, foi uma coisa meio ruim. Mas o que eu realmente fiquei decepcionado foi com a história de a gente não ter um estoque separado. Ou seja, a história de você marcar pra você fazer um try, pra você testar o produto, é só pra você conhecer o produto mesmo. Isso não muda nada. Se você quiser comprar, tem que ser o pedido online. Então, ou seja, as vendas acabaram rapidamente. Pra quem não sabe, o Will ficou ligado lá no Brasil, no caso aí no Brasil, né? Eu fiquei aqui nos Estados Unidos também ligado e não teve jeito. No primeiro momento, quando abriu a venda, a gente começou, foi lá, tentou. Já estava pra entregar de 24 de abril a 5 de maio. Ou seja, a gente não conseguiu ter uma certeza de quando ia pegar. E depois, de alguns minutos, meia hora depois, já estava pra junho. Pra junho. Então, assim, super difícil mesmo. Difícil de comprar. A gente não tem certeza de quando vai entregar. E eu achava, sinceramente, que as pessoas que estavam aqui dentro, que fizeram o agendamento de você testar o produto, teriam um estoque separado pra não ter a fila no dia 24. Ou seja, você ia ver ali o produto e aí depois você poderia, com calma, falar, não, eu quero pegar esse produto na loja tal no dia 24. Ou seja, as pessoas que tinham feito o try poderiam ter uma preferência de pegar. Ou seja, estoques separados. Isso não aconteceu. Então, eu achei meio confuso. É uma coisa nova pra Apple. A Apple tá fazendo essa novidade aí de quer evitar filas. Agora, eu não sei se vai ter fila no dia. Ou seja, no dia 24, que é o dia que a venda realmente começa, vai ter fila nas lojas físicas? É possível comprar? Aquela história daquele landing zone, que saiu aí em alguns sites, que você poderia entrar, comprar e sair. Será que eu vou poder ficar na fila dia 24 e comprar? Será que outras pessoas vão poder fazer isso? Ou não? Eu sei que agora eles falam, eu não sei. Só pode comprar online. Depois que você faz esse teste todo, perde esse tempo lá, escolhendo o que você quer, você quer fazer o pedido? O pedido quer, eu fiquei felizão. Vou olhar e falar com o cara? Não. O pedido é online. Ou seja, ele vai te orientar a fazer a compra online. Então, não adianta nada você ficar ali testando. Só te tira a curiosidade de como é o produto. E é óbvio, te ajuda a decidir que o produto é. Mas, na minha opinião, foi um pouco confuso. A loja tá lotada, lotada, lotada. E a gente não tem certeza. Nem se eu vou conseguir comprar, nem se o Will vai conseguir. Enfim, tá um pouco estranho isso daí. Mas, esse foi um vídeo só pra esclarecer como foi esse primeiro dia de testes aí do Apple Watch. E eu vou ter mais vídeos aí quando eu receber também o MacBook, que eu comprei um pra mim, o MacBook, o Space Gray. Eu vou tirar na loja, no dia 22, na loja lá de Las Vegas. Eu vou pegar e no dia 22, eu mostro pra vocês o unboxing do MacBook. Um abraço, Lupe Finito! Um abraço, Lupe Finito! Um abraço, Lupe Finito!